E aí E aí E aí Olha o sorriso Olha o que foi baixo Eu senti que foi baixo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 IDENTI Are you Neben A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL foi baixo mas aí fala o que você vai fazer lá fazer o mortal de foto é o meu avô e mortal de foto aí ó ele vai fazer tá registrado ele vai fazer mas quero ver o 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 agora presta atenção tá agora quero ver gravadinha uma frente e. o o o o o o o o o. eu achei que nós sentimos diapositiva háia o o o o o o Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? o o aprendeu não sei que é pirueta agora ele aprendeu a fazer pirueta ah não ele que tava entretando eu confundo você com ele rápido vai concentra mano deixa subir abriu certo hein Dudu vamos o Vitinho vai fazer o último chega vamos lá pro game vamos lá vai 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 rápido hein Vitão aí double back fail fail agora ele vai acertar esse é o repetir o repeat flip game solfe salve rapaziada tolinho is my name agora vai começar repeat flip game então você tá ligado minhas perna nunca trembe Se é pra mandar um improviso com os moleques aqui, nós não se ausenta.